E é o zinho, puxa o bonde da sua vela Verão onde se encontra as mais donzelas Bota o pau nelas, bota o pau nelas Bota o pau nelas, bota o pau nelas Bota o pau nelas, bota o pau nelas Bota o pau nelas Peca, peca, peca Bota o pau nelas, bota o pau nelas Meu peru na sua boca derrete igual chocolate Bota o pau nelas, bota o pau nelas Foda que na mente vem maldade Vai sentar, vai sentar, vai sentar, sentar Vai sentar no tubo atrás, senta ó, senta Vai sentar no tubo atrás Pielzinho, puxa o bonde da sua vela Verão onde se encontra as mais donzelas Bota o pau nelas Pega, peca, 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 peca Bate na pica com vontade Meu peru na sua boca derrete igual chocolate Bota, 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 bota Toda nova e raça foda que na mente vem maldade Senta na pica 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 Vai sentar no tubo atrás Senta, senta Vai sentar no tubo atrás Vai sentar no tubo atrás Center, vai sentar no tubo atrás Vegan Wis Legenda por Sônia Ruberti